Com o DJ Wally, é Tumulto Máximo. 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 Missão dada e missão cumprida Como diria Anderson Silva Nunca serão Nunca serão E tamo aí, tamo aí Dia 6 eu tô de volta à região dos lagos Samoa, Rio das Ostras Mais uma casa que eu me considero Residente Eletrofunk Samoa, Rio das Ostras Agora a gente vai deixar O nosso amigo Anderson, não, não deixar não Nosso amigo Anderson vai pegar os trapinhos dele Com a cuequinha dele de bolinha rosa E vai pro Rio com a gente Curtiu a praia em Copacabana Não é isso, doutor Anderson? Ó, tá no ar, hein? www.djwony.com.br É, agora tem site, rapaz Valeu? Tchau Olha o visual, Juquinha Pô, nem maldito 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 Estamos no mercado Decidimos ficar em Cabo Frio Vamos ver a corrida em Cabo Frio Na casa do Anderson Fazer um churrasquinho Né, Juca? Parado na esquina Depois a gente vai ver o jogo Cadê o Anderson, cara? Estamos aqui direto da padaria No mercado extra de Cabo Frio E o Anderson tava lá no laticínio Procurando pão Anderson Oi Pão Pão Anderson Próximo Sprite S�m Obrigado.